A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Doutoraается, lot has drugguei дол VUII A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que não se ocorre para estar bem sobre a unhação. E, na verdade, não é caso que isso aqui passa. Então, eu cheguei aqui no Hotel Royce, com a hora de detenir e três horas para a investigação. Aqui, eu compreendi que o atraco tinha dois anos, que tinha de ver com diferentes casos de atraco na sociedade anteriormente. E, por exemplo, o atraco na estreia. A investigação está andando e, cada vez que tinha o suficiente, que o Mareme Sede não se ocorre para ir ao Unholding, não está indo ao Unholding, na verdade, não é caso que isso aqui passa. Então, eu cheguei aqui no Hotel Royce, com a hora de detenir e três horas para a investigação. Obrigado.